E aí galera, aqui é o Edric, trazendo para vocês do canal da Elite Clássicos, mais um vídeo de Alone in the Dark. Bom, vamos então prosseguindo de onde paramos. Vamos correr, Fih? Vamos correr. Temos coisas a fazer aqui. Bom, antes de prosseguir, quero voltar aqui atrás porque eu esqueci uma coisa. Como já não é novidade, essa é a minha primeira vez jogando esse jogo, então eu não sei tanta coisa sobre ele. Tá, vamos empurrar aqui. E agora vamos procurar aqui. Tem uma chave e um pergaminho. Vamos ler esse pergaminho. As criaturas da noite. E lá vai eu, não lendo isso aqui. Da monstruosidade. Você que lê, saiba que a noite engedra monstros, é, algumas palavras eu não vou entender direito. E que as criaturas da noite existem. O livro maldito de Abdu, Al-Zerad afirma, Não estar morto aquele que não dorme. Amaldiçoado seja aquele que conhece o livro. Algo interessante é que, aqui, as letras são tudo iguais, tudo nessa fonte, bem difícil de ler às vezes. Mas na versão em inglês, tem algumas palavras em maiúsculo que tem uma fonte diferenciada, que fica bem grande. É até legal, mas eu acho que eu estou preferindo assim. É bem melhor para ler. Maldição aquele que lê o texto do ímpio. O texto ímpio. Maldição aquele que implorar as pedras. Ele libertará as forças do mal. Do abismo. Águas estagnadas se assemelham à memória dos homens. Além da calmaria esmaga, enganadora de sua superfície. Escondem-se bestas cruéis de longas garras que o iniciado conhece como profundos. Vigiando-se as presas, o profundo agarra um infortunado, arrastando-o até o abismo, onde Dagom, Deus cruel, nada reverenciado, nada reverenciando aquele cujo nome não pode ser pronunciado. Das bibliotecas, infelizmente aquele que liberta o rondador, infeliz aquele que encontra o rondador por entre os seus livros. Este gera o vagabundo que vem de outras esferas. Ele acredita que o vagabundo não existe. Ele sentirá o abraço da morte, pois para o vagabundo os livros são apenas sonhos, e a pedra apenas o vento. O vagabundo sabe, portanto, colher o sopro do imprudente, do combate. Aquele que fala não sabe e pensa poder-se matar as criaturas da noite. Tolo, mal invocado por o intermédio da ciência e do segredo. Aquele que rondar por entre os livros perecerá pela lâmina da verdade. Aquele que voar nas sombras das cavernas gritará de medo. Aquele que nadar nas profundezas evaporará. Mas aquele que pensa saber nada sabe. Aquele que sabe nada fala da morte. Existem mundos piores que a morte. Não está morto quem nunca dorme. Toda criatura pode ser invocada. Sua invocação não é sua morte, mas uma volta às origens. Um monstro, uma ciência, um aço mata o vagabundo que nunca dorme. Nota do tradutor. Aqui termina o manuscrito de Hubertus, que morreu em sua biblioteca no Manistério Paruela, no ano de 1666 de Nosso Senhor. Descansa em paz. Ah, agora sim podemos vazar. Bom, vamos vir aqui. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma coisa. Não, melhor ainda. Eu faço lá, que é melhor. Eu vou pegar isso daqui. Vamos usar. E agora o que eu quero fazer é pegar esse lampião e deixar aqui no chão. Depois eu pego ele, que tem uma criatura correndo atrás de mim. Tá, agora o que eu preciso fazer é colocar esse livro falso aqui. E agora eu tenho que vir aqui do lado. Perfeito. Deixa eu pegar isso aqui. É o Lisman. Agora eu quero vir aqui. E colocar no chão esse pergaminho, que eu não vou precisar. Aqui temos um punhal. Uma faca que eu não vou usar. Punhal, um pergaminho, um pergaminho, um livro, um livro. Muito bem, vamos lê-lo. Esse livro aqui, vou até mostrar. Salvar jogo. Clássicos. Eu preciso me esquecer. Clássicos. Pronto. Jogo salvo. Esse livro aqui, se você ler ele, isso acontece. Ludwig Prynne. Nominei invocatores, si non sanctificatus es cave. Devermes, mystíriis non absolvo folem legendum fatum et eum versus. Tibe magnum in nominandum signa stelarum nigrarum et. Não dá pra entender muita coisa, né? Mas quando você fecha o livro... É, pedece pra próxima. Vamos carregar aqui o jogo. Então sabemos que esse livro não o podemos ler. Vamos ler os outros. Livro de Yael. Livro de Yael. Os sinais da pedra. Rituais eucarísticos. De cultos malditos. Textos coletados por Monsenhor Valdi. Legado da cúria do Vaticano. E lá vai eu clicando errado de novo. Sinais e ritos. Devemos forçosamente constatar que numerosas religiões primitivas falam de criaturas monstruosas, geralmente designadas como grandes ancestrais, e que supostamente possuem poderes sobrenaturais, iguais aos dos deuses pagãos de antigas religiões. Os adeptos de tais cultos se referem a obras malditas para suscitar a aparição destas entidades. Qualquer estudioso de mitos já ouviu o nome de Cthulhu ou Sub-Niggurath. Sabemos que esses deuses são perigosos e difíceis de manejar para o iniciado que os trouxer à terra. É por isso que essas práticas supersticiosas obrigam aqueles que servem às sombras a se protegerem com sinais gravados em pedras ou em paredes ou esculpidos em outros materiais. Para estes servos, a melhor proteção parece ser o sinal dos deuses mais antigos, gravado em uma pedra de emeniar, emenar, não sei, um material pesado e desagradável ao pobre. Nós não podemos contribuir para estas práticas que usam magia negra. Também não podemos, nessa obra destinada a muitas pessoas, detalhar as práticas condenáveis a guias que aguias aderirem os adeptos de ritos pagãos. E o sono e a razão que as criaturas que criam estes monstros é fácil para um homem cair para o lado negro da fé. Fiquemos alertas, pois Satanás usa muitos artifícios para lançar o pecador. Muito bem. Temos esse daqui. Vou deixar aqui no chão. Vamos ler o próximo. Punhal de Sacrifício Ottenstern, Editora Lumina Uma constante na prática de cultos religiosos é a importância dada ao ato do sacrifício. Basta ler o Antigo Testamento, onde Abraão, obedecendo a ordem divina, imola um animal com o objetivo de agradar a Deus. No caso de religiões primitivas politeístas, o sacrifício é encarado como um fator de coesão cultural, assim como uma prática purificadora. Um erro frequentemente encontrado é pensar que o ato de ligar o carrasco, o ato que liga o carrasco à sua vítima e Deus em culto, como no caso da Antiga Babilônia e a obra de Monseti, cultos das pedras, correspondem a uma simples imolação. Os benefícios temporais do sacrifício vêm apenas de guardar, vêm apenas quando este efeito foram iniciados usando o instrumento adequado. Numerosos cultos pagões continuam presentes, provando assim a persistência dessas práticas. Pessoalmente, a minha formação em etnopsicologia tem me permitido, perto de Arkham, encontrar um bruxo que me iniciou no rito do aço, uma cerimônia chamada de adoração ao bode dos mil cabritos. Nesta prática ímpia, a veneração do celebrante se dirige a um ser chamado o vagabundo. O punhal que permite que o sopro da vida passe para outra dimensão é essencial. O vagabundo faz parte do folclore do campo. Ele pode se mover por qualquer lugar e matar os que resistem. Ele é o intermediário entre os homens e o bode, o símbolo da fertilidade e o alvo de muitas orações. Bruxo, depois da invocação, deve escolher dentro da sua coleção o punhal que mais convém ao sacrifício. A faca com a lâmina temperada sete vezes nas noites de lua cheia em água cem vezes destilada é posta de lado. E essa arma de aço remete ao vagabundo de De Volta à Sua Dimensão. Eu estou lendo, certo? De Volta à Sua Dimensão. O celebrante deve escolher o punhal de lâmina curva pela ilustração abaixo. Não aprevaria de golar o cordeiro. E neste culto leva a transfiguração do bruxo e mergulha a seus assistentes em trânsito. Tá bom. Esse foi punhal de sacrifício. Vamos colocar aqui também. Agora vamos ler esse livro. Juan Luis Roche Biblioteca de Reflexões e Estudos sobre o Poder do Vermo nos Escritores Malditos Edições Arcus Archeo's Publication 1919 Stetford Devemos primeiro constatar que as diferentes traduções não afetam em nada o poder maléfico de certos contextos malditos. Longe de enfraquecer o terrível poder permanece inteiro. A maldição é lançada pronunciando-se em voz alta e inteligível uma frase em um idioma ou dialeto pouco conhecido. Maglafar Fatang Ele falou Maglafar O leitor deve compreender que não posso prosseguir. Esse texto por inteiro é suficiente para acordar forças ocultas incontroláveis. Eu poderia, inclusive, afirmar que certos parágrafos se tratam de técnicas ou práticas mágicas ou ímpias que se tornam perigosas até em uma simples leitura. O não iniciado é varrido por uma histeria similar aos fenômenos de possessão descritos em diferentes obras. Ver estudos especialistas Zepfi Urban Gryden e Lod assim como o ombro e o reverendo Richard Price sobre exorcismos impossíveis em uma paróquia próxima de Providence. Devemos, então, lavar louvar a sabedoria do curador British Museum que perdiu toda a leitura de Al-Z mais conhecido como o cénebre e terrível Necronomicon. Oh, Necronomicon, existem cópias deste trabalho. Está certo que a Inquisição não teve sucesso em destruir todos os exemplares desta obra. Os exemplares que se encontram no British Museum e no Miskatonic University em Arkansas são a prova disto. E temos também o Nelson Perneschi e o Abominável The Vermes Mysteries de Ludwig Prynne que encerrou sua existência de forma miserável. Aqui, no caso, esse livro aqui que ele está falando. Muito bem, vamos deixar isso aqui quieto. e esse livro aqui vou colocar ele aqui. Deixar ele aqui quietinho. Muito bem, vamos deixar o livro em paz e vamos vir para cá. Onde? Aqui. Vamos vir até aqui. E agora que ele foi atacado foi destruído finalmente. Vamos pegar meu Lampião de volta. E agora que ele foi destruído posso vir para cá. Ele não está mais nessa biblioteca. Posso abrir essa porta que aqui ela vai me levar até um local bem familiar. bem, avancemos para cá. Vou colocar em moda de luta que ele corre um pouquinho mais rápido. Perfeito. se eu não me engano eu tenho eu tenho aqui eu já destranquei eu quero me livrar de algumas chaves. se eu já destranquei ali vamos vir para cá. aqui estão vocês que vão ficar sentadinhos aí sem fazer nada e aqui atrás está trancada então vamos usar essa chave. Perfeito. tá chegando aqui temos isso aqui deixa eu ver espada uma espada de cavalaria vou colocar perfeito agora o que eu quero fazer é procurar aqui tem um disco tem mais um livro aqui não vai ter mais nada tem um quadro aqui não vai ter nada de importante mas tá bom nada de importante também vamos para esse lado daqui nessa mesinha aqui vai ter alguma coisa talvez não tenha nada de importante é como eu imaginei nada de importante não bom vamos vir para cá tá aqui algumas algumas cds que eu deixei vamos ler esse livro aqui logo o relato de capitão J.W. Norton do exército da união eu sempre aperto errado relato do capitão Norton 17 de julho de 1862 o sul estava à beira do colapso a luz e a luziana estava para cair em nossas mãos a cada dia era o meu dever era o meu dever acompanhado por 20 bravos 20 bravos homens requerer alimento para as tropas mas os malditos rebeldes nos resistiram nos resistiram a ele a região a região não oferecia segurança e eu prosseguia cada vez mais em direção ao oeste interrogando muitos escravos recém libertados eles me disseram que mais adiante nessa costa insalubre havia uma plantação cujo nome era decreto acolhida a acolhida foi fria apenas Pickford o dono do local foi cordial enquanto meus homens faziam o inventário dos animais e dos grãos eu tentei sondá-lo o homem era superintendente sua cultura era do tamanho de uma enciclopédia caída à noite dei ordens para que os homens matassem o acampamento de decreto montassem o acampamento de decreto Pickford me convidou para jantar e o meu imediato também a noite foi deslumbrante e as propostas do meu anfitrião surpreendentes enquanto serviam o café Patterson foi inspecionar o acampamento o charuto de Pickford me ofereceu o que Pickford me ofereceu fez minha cabeça rodar tão forte era o sabor guardei em minha mente os relatos de amigos que foram emboscados por sulistas minha alma folgava-se em uma terrível neva onde surgia a face de Pickford deformada por um horrível sorriso o pesadelo no entanto se dissipou com a avulta de Patterson ouvi tiros fora da casa tive forças para sacar e atirar três vezes Pickford caiu no tapete apoiado no ombro do tenente eu saí o ar estava carregado de fumaça a plantação queimada consegui reorganizar a tropa que ameaçava uma retirada desordenada e também escravos se aventurarem nas labaredas a fim de salvar o meu mestre seu mestre Pickford tá bom então esse Pickford ele era um cara complicado bom vamos abrir aqui e vamos usar a nossa espada saia eita saia saia consegui acertar ele isso ele conseguiu me acertar tá essa batalha aqui contra ele não é complicada ele só é meio chato mesmo eu preciso afastar ele um pouco tá eu tenho que afastar e conseguir chegar pra frente isso sai ataca embosca ele mais isso eita quase ele consegue me acertar perfeito agora cada vez que eu acertar ele eu tenho que chegar mais próximo e ele se foi ótimo não é uma batalha difícil mas o problema é que é chato mesmo encontrei uma chave já vou pegar ela aqui está trancada então vamos usar essa chave aqui perfeito eu estou com 14 de vida o que temos aqui ou essa sala tá essa sala deixa eu ver se tenho mais alguma coisa pra cá aqui está trancado não está balão do baile escritório de jerry é obviamente não vai funcionar as chaves que eu já tenho e já sei pra que elas servem chave do baú ah mas sei lá vai que não não vai funcionar essas chaves que eu já sei pra que elas servem vou deixar aqui deixar aqui também essa chave aqui também que eu vou deixar aqui e um gramofone perfeito e tem um disco a dança macabra de Saint Seed bom tenho aqui não é isso que eu quero quero esse daqui temos mais um disco vamos usar vocês estão ouvindo opus o que pegar o gramofone de volta opus 69 postura número 1 de shopping bom vamos usar esse daqui não mas eu quero o meu gramofone de volta devolvi isso perfeito é o que eu quero tá vamos voltar pra cá tem um livro aqui por que tem um livro aqui vamos pegar esse livro e vamos ler vou deixar eu salvar o jogo primeiro pronto demônia demônia particulares demônia enxergação para o ritual da invocação a pureza do celebrante é fundamental para o sucesso da cerimônia já descrevemos os processos complexos que permitem chamar aqueles que formem nas dimensões superiores eu limitarei eu limitarei o apresentador do sinal dos grandes ancestrais que permite aos adeptos desse culto se reconhecerem mutuamente esse sinal também protege aquele que é levado para lidar com o servidor do mal o sinal parece como uma falsa bênção onde os dedos indicadores e o mínimo são trazidos para baixo do polegar os dedos restantes permanecem estendidos parece que esse sinal não tem efeito sobre adeptos iniciados em certos mistérios do corpus dominicus deve-se usar esse sinal com prudência pois ele pode ser maléfico para quem utilizar chamando aqueles de fora é importante isso então deixa eu só deixar isso aqui e vamos prosseguir para cá o que tem aqui um disco bom tem esse disco tem essa dança macabra vamos usar você está ouvindo dança macabra deixar quieto aqui por enquanto vamos deixar os fantasmas se divertirem um pouquinho pegar e tirar esse livro daqui que é a melhor coisa bom mas é isso para esse vídeo já está bom no próximo vídeo iremos prosseguir por essa sala iremos continuar vendo os mistérios de decreto eu espero que vocês tenham gostado temos aqui esse livro esse livro nesse disco mas não temos como usá-lo por enquanto mas é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de passar no meu canal principal o link está aí na descrição não se esqueça também de passar aqui nos próximos vídeos para ver os vídeos dos outros membros da elite clássicos comente em baixo o que vocês estão achando é a minha primeira vez jogando então é bem interessante também ver essa minha primeira vez jogando muitíssimo obrigado a vocês que assistiram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da elite clássicos e a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.